Ah, chega aqui mais pertinho que eu vou falar pra você o seguinte, ó. Confecções Trender vai fazer uma promoção pra você enfeitar a sua cama. Isso. É, confecção própria e também algumas peças de outra fabricação, né? Exatamente. E a promoção tá muito boa, você vai conferir preço de atacado no varejo, gente. Pra começar com colchas, colchas de organza, bordadas. De organza, eu tenho rolo, duas almofadas e três babados. Aham. R$ 22,90. R$ 22,90 só. Ó, tem várias cores. Várias cores também. Então aproveite, hein? O precinho tá pequenininho e você vai levar muitas peças. Aqui é pra cama das crianças, tá? Também fabricação nossa, né? Tem vários bordados, pio-pio, tem de nique. Colcha saindo por quanto? Solteiro, R$ 10,90. R$ 10,90, tá? R$ 10,90. Um preço muito bom também. Nós estamos fazendo o preço de atacado pro varejo. Agora, essas colchas aqui. Coxa de casal, três babados, dois porta-travesseiro, R$ 12,90. R$ 12,90. R$ 12,90. Também um precinho super bom aqui na Confecções Trender. Essa vem com... Coxa de cetim, tem um rolo, duas almofadas. Duas almofadas. Três babados, R$ 22,90. R$ 22,90. Pra se enganar, preço de atacado mesmo, gente. Olha essa coxa. Olha essa aqui, gente. Babado duplo, de cetim. Tem até os detalhes aqui também. As almofadas. Coisas de louco. Saindo por quanto? R$ 89. Todas essas peças. Casal, três babados, R$ 89. R$ 89 na promoção aqui da Confecções Trender. Tem muitos modelos de coxas e não é só isso. Cama, mesa e banho, jogos de banho, jogos de mesa. Toalha, piso, tapete, toalha de banho, toalha de piso, coxa. É só aproveitar, gente. A loja é enorme e tem muita opção. É só vir pra cá que... Que faz a festa. Faz a festa. Termina, Nazir. Olha, fabricação própria, confecções de outras marcas e o precinho pequenininho de atacado no varejo pra você. Confecções Trender, segunda a sexta das oito às dezoito e sábado das oito às quatorze horas. Rua Maria Marculina, número... 527. Telefone, Nazir. 6936414. Aproveite o precinho daqui pra você. Confecções... Trender. Vem.